A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maratal, melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! BetVip, a Bet dos Vips! E loja online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha, se beber não dirija! Moção! Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar! Rota pra moer! Calma, calma, calma na grande, Pepe! Calma, 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 calma que começou a fuleraje! Cê escuta aí, na maior cadeia de humor do Brasil, fica se abrindo igual a porta de chadeira! Maior deste no Brasil, se acompanha também na moção FM no meu site! Moção.com.br! Muito bem, fenômeno, hoje eu vou falar sobre tudo que é bolsa, bolsa de valores, só assim, como usar aquele bitcoins, que é aquela moeda virtual, como usar bitcoins pra comprar rapadura free carburrice! também bolsa escrotal e o perigo da cachumba e da papeira, bolsa quenga, que aquela sua vizinha usa e vive rodando na esquina, e a bolsa fancier, que é quando você vê uma mulher na parada de ônibus com a bolsa Louis Vuitton! Será que é original, hein, criatura? Não, não, não! Será que é original? Não temシa, cara, eu vou ficar bem ligeirinho agora! Exatamente! Rapaz, você eu conheci como Popozão de Veludo! É, mas... Homem, homem! Homem, homem! Alô? Alô, é da casa de Sônia? Sou esposo dela! Ei, me diga uma coisa! Mas é sobre o imposto de renda, que o senhor declarou umas coisas aí que a gente tá querendo confirmar. Não, não declarei nada não. O senhor não declarou uma coisa cheia de lubrificante íntimo, não foi? Isso é conversa... Oxi! Isso é tipo uma vaselinazinha. Como é que pode? Isso aí é o... Se você tá falando isso aí, o cara botou isso, não é eu não. Pode botar pra lá. E declarou também aqui ó, 28 pacotes de camisinha, sabomenta e erva doce. Homem, isso é conversa de onde é que eu botei essas porcaria aí? Isso aí, se a história é pra boi dormir, rapaz. Tem também aqui dois filhos dentais. Isso, vai estudar... Você tá falando da onde? E essa calcinha com estojo de maquiagem, por que que o senhor declarou? Aí não trabalha aí, eu não declarei nada de central não. Hã? E esse estilo postiço e um sapato de salto alto? Pronto. Como é o nome desse cara que declarou aí? Diga aí, aí eu pra você falar. Aqui é Jussiê, tem essa assinatura aqui. Ah, pô, como é o nome dessa assinatura de mim aí? Como é que? Explica aí, eu. Ele já disse que aqui Jussiê, o popozão de viludo. Mas calma, rapaz, pariu. Popozão de viludo? É tomando rapaz, fala da p***. E esse vibrador vai dar certo? No seu c***. O popozão é aveludado, é? É tomando seu rapaz, fala da p***. Isso, popozão de viludo. É tomando rapaz, fala da p***. É tomando rapaz, fala da p***. É tomando rapaz, fala da p***. Tchau, uau, 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 moção. O fenômeno está no ar. Moção. Notícias. Informação de qualidade se encontra nesse programa. Presta atenção, cê não presta? Antes de ser famoso, Wagner Moura trabalhou em uma loja de sex shopping. É, disse que ele era um ótimo funcionário e vestia a camisinha da empresa. E mais uma pra trás, ó. Pesquisa no Reino Unido revela que mulheres mentem a idade para impressionar. É, já os homens mentem sob o tamanho do documento, né? Ele diz, o seu PS no lugar do RG, para mostrar que é grande, sabe? Três em um. Moção, dormir no ônibus enquanto o motorista dirige, é como ser rico? É, só que sendo pobre. Moção, você não tem medo de quê? Eu não tenho medo de um bandelo armado até os dentes. Moção, na Índia a vaca é um animal sagrado. Alguém pode comê-la? Fora o boi, ninguém. Três em um. Interpretação de sonhos do Moção. Moção, quero que você decifre um sonho pra mim. Eu sonhei que o meu vizinho era uma criança e ele tava sentado no colo da minha mulher, mamando nos peitos dela. O que é que significa isso, Moção? Corno vai? Isso significa que criança é você que acredita que ele tá mamando só em sonho. Corno vai, besta. A Hora do Moção Calma na grande, papai. Vamos, irmão. Show, show, show. Vamos que vamos. Mamãe, vou dar pra dona nova. Vecida como calçola. Ixi. Olha, dona grande. É uma empanada do mundo. Mas antes que é a minha. Falar sobre o teste de direção pra dirigir uma viatura, entendeu? Sim, sim. Enquanto dá pra ela. Vai acabar com o pontão dentro de favela e dando rola. Olha lá. Homem, homem. Alô. Alô, dona nova? É. Dona nova, é sobre o teste de direção pra pilotar aqui a viatura de polícia do município? Rapaz, não é só eu não, meu filho. Vamos matar pra gente fazer o teste de direção com a senhora? Quer fazer o teste de direção? Sim. Quando é que a senhora pode? Eu nem dirigi, eu sei, meu filho. A senhora tem experiência em fuga de ré. Olha, eu estou lhe dizendo que eu não sei dirigir. O nome é o meu, mas eu não sei dirigir. Mas, dona nova, não tem segredo não. A senhora sabe dirigir e atirar ao mesmo tempo? Não, não. Eu nem sei dirigir, não sei, homem. Não sou eu essa pessoa, não. Mas a senhora já dirigiu assim, fugindo, né? Em fuga, em alta velocidade, trocando tiro com o bandido? Não, não, não. Dá a Deus querer, não. Oh. Jesus sempre me ajudou. Ainda por essa pessoa não é eu, não. Eu disser, dona nova, que a senhora é tão invocada que a senhora dirige com a mão e fica no zap zap com a outra. Não, não, não. É eu não. Olha, tem muita gente com esse nome. Com o meu nome. Dona nova, disseram que a senhora deu um cavalo de pau dentro do hospital e atropelou dois motoqueiros. Olha, essa pessoa não é eu. Eu não, eu não, pelo menos nem sou fã de polícia, não. Essa pessoa não é eu, não. Dona nova, como a senhora já foi pilota de outra viatura, a senhora tem várias mortes nas costas, né? Oxe, essa pessoa não é eu, não. Meu, não sei nem dirigir. Que isso, oxe. O que disseram a gente foi que a senhora passou com a viatura em alta velocidade no meio do enterro. Não, senhor. Oxe, você existe? Dona nova, eu fico assim porque a gente faz pergunta e a senhora não tá respondendo, né? Eu tô respondendo, meu amigo, que eu sei. Pois, Dona nova, a senhora tá contratada e nós já mandamos botar um adesivo no tabeliê da viatura escrito calçola. Ó, e fim de papo que eu não sou nada disso, viu? Calçola? Uma vez que você teve que fazer. Qual é o pedaço de graphique? Um pedaço de graphique. Então, gente. Olha, eu não vou pegar de novo não. Esse daí eu não conheci ele. Ligue, 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 ligue. Mamãe, a senhora que é uma pessoa simples, já botou alargador? Não, não, não. Alargador, pai, largue seus quartos. Eu já. Onde? Alô? Alô, caçola tá aí? Eu sei que é caçola, rapaz. E caçola não tá aí, não? Não, senhor, aqui não tem nada de caçola, não. Não, não. Pois disser que caçola morar, vai aí, ó. Pera lá, aqui, quem mora aqui é o macho da sua m****. É meio boida. Muito agitado. Liga, 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 liga. Mamãe, uma pessoa que não se importa com a doença do outro, é uma pessoa do coração duro. Coração duro de pedra. Tá chamando homem. 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 Alô, alô. Alô? Alô, caçola tá aí, tá? E quem é da caçola? Ainda é nova, que só usa umas caçolas do tamanho de um pano do circo. Calma, você é vergonha. Que coisa não, pelo menos? Que vergonha. Caçola tá aí, tá? Tá. Ela tá dentro do seu c****, asilado. Tu também usa caçola? Você vem com piada, você não tem o que fazer, não? Agora eu vou levar o número pra público pra saber quem é você. Porque você tem que ter mais respeito. O que você não tem o que fazer, não? Pra ligar pra tá falando imoralidade. Deixa de conversa, você chama de caçola. Caçola tá no seu c****, lá disso. Eu tô ligado no c****, no jumento. Ah, doutor. Eu tô ligado no programa do Lúcio. O fenômeno está no ar. Chama, chama. Ei, vem deixar suas cargas. Encomendas com a Progresso Log. Vem logo. Chama. Ahá. É em vinte e quatro horas. Pense. Com a qualidade e segurança de sempre. É potência. Aí sim. É nordestina como nós, que nem primo, irmão, amigo, é nosso vizinho. Pense. Verdade. A gente deixa suas cargas e encomendas na sua caixa, na sua empresa e nas rodoviárias de todo o Nordeste. É mesmo, é? É. E a gente faz isso há muito tempo. Dernar de mil novecentos e trinta e dois. Pense. Nossa. Pense, pera no quê? Vem que bora pra Progresso Log e não se abestar aí não, viu? Entre em contato com a gente pela central de atendimento DDD oito um vinte e um vinte e um noventa sete sete ou pelo site progressolog.com.br. Chama na Progresso. Banho de Língua Na aula de hoje, vamos aprender a conhecer mais um do outro. Mamãe, você vai aprender a perguntar a idade da coleguinha Marisolda. I am good I am good I am I am good I am good I am good Thanks 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 And your Dente Que dente doeu, querido? Meu dente não doeu, não. Deus sou o leu. Mamãe, vamos aprender a perguntar a idade. How old How old How old How old How old How old Are you Are you How old are you Resposta pra essa pergunta, Marisolda. I am I am I am I am A sua idade É o Zé Milton Se 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 Anos Nossa Senhora Deve Deus sou o leu, Nossa Senhora Deve Deve Deus sou o leu É a pessoa que não estuda Caravaca Deus sou o leu, Nossa Senhora Deve Não saiba essa besta Deus sou o leu, Nossa Senhora Banho De Língua Chau 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 Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando Ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular É Pitu e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa Tá esperando o que? São vários itens disponíveis Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé E muito mais Então não perca mais tempo Acesse agora Loja.pitu.com.br E faça já seu pedido Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha Siga Pitu no Instagram Arroba Pitu E venha torcer junto Chama Chama na Pitu, papai Eu vou ligar agora pra Márcia Márcia Eu não gostei muito assim É a Pantanal É inenalã O nome dela é Dona Pantanal A Márcia tem uma Márcia Eu não gosto de Márcia Eu vou dizer, mas eu vou dizer que ela tá tomando anabolizante Eu, 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 eu Aquele que deixa os braços desse tamanho, cruz credo A voz da mulher fica bem fininha Tipo a do Márcia Ele fez depilação Oi Alô, Márcia É, sim Márcia, aqui é da ASMA Que é a Associação das Marombadas E a gente tá sabendo que você tá fazendo uso de anabolizante, é verdade? Eu não tenho no uso nada disso Quem tá ali contando essa história? Márcia, eu tô achando a sua voz um pouco grossa Ela mudou depois que tomou anabolizante? Não, a minha voz é a mesma Márcia, todo mundo usa anabolizante Diz que não usa Seja sincera com a gente Eu tô sendo sincera Ah, então esse anabolizante que você tomou, Márcia Não fez muito efeito não Porque tanta voz com uma canela tão fina Eu não tomei, moço, isso E até logo não liga mais pra mim, não Por isso que tu ficou cabeludo e chamam tu de Pantanal, é? É no brato, é o c*** mesmo Pantanal? Pantanal? A natureza Tem gente que tá rapando Mas atualmente, doutor, essa Pantanal não tem instabilidade norte-americana E nem alta escorte, Márcia Tá ficando com um homem Tá com um anabolizante de Mourinho só Ó, vagabundo, teu número tá registrado aqui, viu? Tu ligou pra pessoa errada e a federal vai saber do teu número Tu ligou pra pessoa errada e que é o teu pinto Te lascou, viu? Eu já falei, sabe que tu é Pantanal? O número dele tá registrado Olha só o que faltava mesmo Uma cadeia nos teus couros, viu? Irresponsável Tá falando é com mulher Mulher? É com uma vagabunda não, viu? Ô, deixa eu pegar os anabolizantes de Pantanal O que você vai pagar é na cadeia, meu amigo É isso, Pantanal A hora do moção O fenômeno está no hora E agora nós vamos falar de qualidade Qualidade, já sabe, é hidrotintas É, hidrotintas é uma indústria de tintas Com mais de quarenta e cinco anos Atuando em todo o norte e nordeste Pense Com uma linha completa Pra pintar sua casa, seu comércio Ou sua obra Produtos com qualidade ISO 9001 E celo Abrafate Por isso, quando chegar numa loja Peça hidrotintas Esse é o melhor custo-benefício Produz látex, esmaltes, textura Massa, tinta em pó, supercal e muito mais Acaba com esse negócio de dizer Não, moção, eu pinto com outra tinta Porque ela é marromena Respeita a polícia Se oriante Pinte com hidrotintas E se supra ainda Vá por mim Eu falei Hidrotintas Quem tem tinta Tá no nome É outro nível Não, não Hidrotintas é parede bem pintada Por isso chama Chama na hidrotintas, papai Caraca, puta, moção Chimbo de hoje Leão O afinador de pandeiro Fábio Assunção Assim como a borracheira Carol Castro São leoninho Palavra-chave Carado Tiragosto light Algodão com ketchup Número para hoje Trinta e oito Pra lembrar que um revolve Resolve os seus problemas Sua cor é Branco anêmico Anjo de hoje Esse anjo Faz travesti engravidar Cura mau hálito com cebola E encontra aliança perdida imortal No amor Quanto mais você se declarar Mais chifre cê vai levar Frase do tia Se a bebida Quiver atrapalhando O seu trabalho Deixe o trabalho Bill Gates pode até ser bilionário Mas ele nunca vai ter a alegria De tirar o nome do SPC A alegria é bom Que é o que eu me alegro de verdade Cafézinho Maratá Esse eu já tomo há muitos anos Lá em Cresenta Maratá A melhor linha Pra você que gosta De um café superior Tradicional Descafeinado Granulado Embalado a vácuo E escolhe o jeito que você gosta No intervalo assim Do trabalho Um cafezinho Depois do almoço Um cafezinho Cafezinho faz parte Do dia a dia Da família Do profissional Enquanto com os amigos Toma um cafezinho Amanhece com aquele cheirinho Disposto a café Maratá É da família toda Maratá É o melhor café que é O seguinte Eu vou ligar pra Rose Onde? Vencida com barriga de cavalo Eita Será hein? Vou dizer o seguinte O povo tá tudo chateado Oê? Porque ela tá contando O final do filme Pro pessoal Eita O povo tem raiva É Realizando o final do filme A gente tá reunindo Alô Alô Rose O que era? Aqui é da associação Do filme de Hollywood É que a senhora tá sendo Acusada Pelo pessoal da internet De assistir o filme Primeiro na internet E depois Contar o final do filme Pra todo mundo Pra ninguém Querer assistir o filme Pois não é aqui não Viu? Que aqui não tem internet não E ninguém não sabe Nem mexer com isso Mas não é você Que tá contando O final do filme? Não Não é aqui daqui não Viu? Foi engano Foi engano Pra que você Tá fazendo isso hein Rose? Contando o final do filme Pro povo Não Tá até desligada Da tomada Hoje eu nem liguei ela Olha Não liguei nem televisão Pois Rose E se a senhora tivesse ligado A senhora ia ver um filme Que tá passando A barriga de um cavalo Acredita? Vai que danar Uou Ele fica assistindo e contando Eu tô vindo na calçada do 5 Alô Alô Tem como chamar a barriga de cavalo Aí por favor? Ah Que negócio é esse negócio De barriga de cavalo? A barriga também tá parecendo A de uma cavala Olha aqui fila da Eu tô com o teu número Do teu telefone aqui Ouviu seu imbecil? Ouviu não Tô barriga de cavalo Cavalo na frente Você vai te ferrar fila da uma Você fica fazendo piadinha No telefone Você me respeita seu moleque Você não me conhece seu palhaço Mas você me conhece Vem ligando pra mim né Eu não liguei pra você não Seu imbecil Ligou e disse que queria Parir um menino Nessa barriga de cavalo Vai te ferrar fila da uma Por aqui é o pé É o osso Olha o caminhão Chama na droga Papai Vamos que vamos Vamos que vamos 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 Vecida como calçola Ixi Olha Maior de que a minha Alô Alô Dona Nova É Dona Nova É sobre o teste de direção Pra pilotar aqui A viatura de polícia Do município Rapaz Não é só eu não Meu filho Vamos matar pra gente Fazer o teste de direção Com a senhora Quer fazer o teste de direção Sim Quando é que a senhora pode Eu nem dirigi Eu sei meu filho A senhora tem experiência Em fuga De ré Olha Eu tô lhe dizendo Que eu não sei dirigir O nome é o meu Mas eu não sei dirigir Mas Dona Nova Não tem segredo não A senhora sabe dirigir E atirar ao mesmo tempo Não, não Eu nem sei dirigir Não sei homem Não sou eu essa pessoa não Mas a senhora já dirigiu Assim fugindo Em fuga Em alta velocidade Trocando tiro Com o bandido Não, não, não Dá a Deus querer não Jesus sempre me ajudou Ainda por essa pessoa Não é eu não É de sério Dona Nova Que a senhora é tão invocada Que a senhora dirige Com a mão E fica no zap zap Com a outra Não, não, não É eu não Olha Tem muita gente com esse nome Com o meu nome Dona Nova Disseram que a senhora Deu um cavalo de paz Dentro do hospital E atropelou Dois motoqueiros Olha Essa pessoa não é eu Eu não Eu não Pelo menos Nem sou fã De polícia não Essa pessoa Não é eu não Dona Nova Como a senhora Já foi pilota De outras viaturas A senhora tem várias mortes Nas costas né Oxe Essa pessoa não é eu não Meu Não sei nem dirigir Que isso Oxe Pô o que disseram a gente Foi que a senhora Passou com a viatura Em alta velocidade No meio do enterro Não senhor Oxe Isso existe Dona Nova Eu fico bem assim Porque a gente faz as perguntas E a senhora não tá respondendo né Eu tô respondendo Minha amiga Que eu sei Pois Dona Nova A senhora tá contratada E nós já mandamos botar um adesivo No tabeliê da viatura Escrito calçola Ó e fim de papo Que eu não sou nada disso Viu Calçola Mãe a senhora que é uma pessoa simples Já botou alargador? Não Não Alargador Pra enlarguer seus quartos Eu já Onde Alô Alô Caçola tá aí? Eu sei que é Que é caçola rapaz E caçola não tá aí não? Não senhor Aqui não tem nada de caçola não Pois disser que caçola morar Vai aí ó Pera lá Aqui Quem mora aqui É o macho da sua É É É meio Não tá agitado É É É Liga 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 Uma pessoa que não se importa Com a doença do outro Uma pessoa do coração duro Coração duro De pedra Ô nome Tá chamando Homem 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 Alô Alô Caçola tá aí tá Quem quer ver a caçola? Ainda é nova Que só usa umas caçolas Do tamanho de um pano do circo Calma Cê é vergonha Que vergonha Caçola tá aí tá Tá Ela tá dentro do seu c**** Asilado Tu também usa a caçola? Cê vem se enfiar Cê não tem o fazer não? Agora eu vou levar o número Pra público Pra saber quem é você Porque você tem que ter Mais respeito Que é que cê não tem o fazer não? Tá ligado Pra falar minha moralidade Deixa de conversa Cê chama a caçola Caçola tá no seu c**** Lá disso Hãn Tá ligado no c**** No jumento Ai doido Eu tô ligado no programa Comunção Eu tô ligado no programa É O nome dela é Dona Pantanal. O nome dela é Dona Pantanal. Eu vou dizer que ela tá tomando na bolizinha. Aquele que deixa os braços deste tamanho, cruz credo. A voz da mulher fica bem fininha, tipo a de uma... Ele fez de apelação. Oi. Alô, Márcia. É, sim. Márcia, aqui é da ASMA, que é a Associação das Marombadas. E a gente tá sabendo que você tá fazendo uso de anabolizante, é verdade? Eu não tenho no uso nada disso. Quem tá ali contando essa história? Márcia, eu tô achando a sua voz um pouco grossa. Ela mudou depois de tomar anabolizante? Não, a minha voz é a mesma. Márcia, todo mundo que usa anabolizante diz que não usa. Seja sincera com a gente. Eu tô sendo sincero. Ah, então essa anabolizante que você tomou, Márcia, não fez muito efeito não. Porque tanta voz com uma canela tão fina... Eu não tomei, moço, isso. E até logo não liga mais pra mim, não. Por isso que tu ficou cabeludo e chamam tu de Pantanal, é? É no bloco teu c... mesmo. Pantanal? 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 Exatamente, doutor. Essa Pantanal não tem instabilidade norte-americana e nem alta escorte, Márcia. Pantanal. Tá ficando com um anabolizante de Muriçoca. Ô vagabundo, teu número tá registrado aqui, viu? Tu ligou pra pessoa errada e a federal vai saber do teu número. Tu ligou pra pessoa errada e que é o teu vinho. Que te lascou, viu? Ô, já foi nem sabe que tu é Pantanal? O número deu até registrado. Olha só o que faltava mesmo. Uma cadeia nos teus pours, viu? Irresponsável. Tá falando é com mulher. Mulher? É com uma vagabunda não, viu? Ô, deixa eu pegar os anabolizantes de Pantanal. Você vai pagar na cadeia, meu amigo. É isso, Pantanal. Nada que eu faça, meu Deus, eu te sinto aqui. Vai entender, tudo que eu queria é o melhor prazer aqui. Vai aprender que outra mão vai entrar, que é o fácil de sentir. E eu sou que sempre você vai voltar aqui. Eu não te dou um celular, eu não te dou um celular. Eu não te dou, sim, o rei Eu não te dou, não te dou Eu não te dou, sim, o rei Tu vai querer voltar, sim Eu não te dou, sim Eu não te dou, sim, o rei Eu não te dou, sim, o rei Tu vai querer voltar, sim Eu não te dou, sim, o rei Eu não te dou, sim, o rei Tu vai querer voltar, sim Eu não te dou, sim, o rei É quando eu te me amar quando eu te vou me humer Porque você me apaixam, quando eu te amo quando eu te vou me humer Quando eu te amo quando eu te vou me humer Porque naqueles bom tratem de inbox